É todo automatizado. Show da bola. Para sua segurança durante o manuseio da embalagem metálica de Suavoltz, utilize o pá de luvas de proteção fornecido junto com este comunicado. Tem embalagem metálica e suas partes fora do alcance de crianças. Manuseio da embalagem sem devido cuidado. Pode causar ferimento para os ossos. O cara está baleando ali. A chave é boa. Vou tentar aguentar este torque. Tem um parafuso aqui. Tem um parafuso aqui. Cuidado para passar aqui, viu? O picote é a ponta do ferro, né? Escutou não o barulho? Então, as pontas do ferro é picote. Eu estou de sapato. A ponta não, sou de extremidade. Eu estou de sapato. O senhor está dele. Eu estou de sal. Eu vou ligar. Eu vou ligar aqui. Acá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não.